E quando em desejo vem, é seu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Vou falar que amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só pega no tempo com ele Já não sei quem amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede e depois o prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no seu jeito eu amo de verdade E quando em desejo vem, é seu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, é seu nome que eu chamo